Bom gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa JB, mas antes de terminar eu queria dar uma dica para vocês. Aliás, convidá-los a visitar a nossa página no Facebook, curtir a página e ficar por dentro das promoções. Neste momento nós iniciamos uma promoção para o Dia das Mães. Veja lá o post e concorra a uma cesta de produtos naturais do Empório Saúde ou Meu Fórmula. Muito legal a promoção e quem sabe você ganhe uma cesta de produtos naturais muito bonita para presentear a sua mãe no Dia das Mães. Obrigado pela audiência de todos vocês e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho